Oi gente, eu vim fazer o videozinho da atualização das minhas amadeiras Bom, eu tenho essa que ninguém nunca usou, eu vou deixando para a Clarissa Gente, eu deixo com a amadeira, eu sempre estou derrubando Elas estão vazias porque o leite estava ficando velho, estava ficando ralo Então eu tenho que fazer leites novos para pôr Tenho essa que está sem biquinho, que eu tenho que pôr um biquinho novo, que estava manchado Tenho essa Essa tem biquinho, mas não está chato para pôr Tenho essa que brilha no escuro Pomeizinho Tenho essa do Luquinha Essa também Que é com um trenzinho Tenho essa, que eu ultimamente já estou mais uso Gordinha Tenho um desenho bonitinho da Copa Tenho essa que eu adoro Que é gordona, big A amadeira big Tenho essa aqui que eu ganhei da minha sobrinha Está sem tampinha, eu preciso arrumar a tampinha para ela Que eu vou fazer suquinho ou chazinho Muito fofo, olha, cheio de corações E tenho essa que é a única que está com leitinho Que é a da Alice Que é a chuquinha pequenininha como ela Eu guardo nesse cestinho para ficar bem guardadinho Porque eu toda hora derrubo mamadeira É um saco Então eu guardo aqui Então essas são as mamadeiras Dos minhas bebês Então eu vou fazer leite, viu Para tapar Porque o leite vai ficando ralo com o tempo E a mamadeira vai ficando manchada Tipo essa aqui está um pouco manchada Não sei se dá para ver Porque a marca da cola Deixei de molho Lavei bem com uma escovinha E é isso Eu acho que eu não vou deixá-las com leite dentro Eu vou deixar o leite guardadinho Quando tiver que fazer vídeo eu ponho Ou sei lá, vamos ver Então eu espero que vocês tenham gostado Das mamadeiras Das meninas Beijos e até os próximos vídeos